E te acompanha a informação do Irmã e Rússia, município Cova Lima. Atividade e processo de aprendizagem, baano letivo Fon Rihung Rua do Anul Resing Rua e a escola secundária geral público Serankote Kahu Homisa. Iha Omília, padre celebrante, Joanito Mendonça, considera escola Hanesam Fatin a tua forma e mania característico. Rodim Morris, Iha Sociedade Nelete. Reflexão, eu quero agradecer a todos os estudantes da cidade. Escola da Fatin a formação. Formação de caráter e mania, a de memoria da sociedade. Administrador município Cova Lima, Francisco Andrade, Htten, Lihusi Escola Magbele Muda Emania Vida, Nomo Sahaloxira. Escola, fatin aprende. Escola, fatin identifica e transforma ema. Sai ema, fatin identifica e transforma ema na mentalidade. Emana caráter toma. Atu ne, emana bela saidea. Iha Bibangne, Comandante PNTL Cova Lima, Superintendente Basilio De Jesus, apela Bazovencira, atuhametin unidade, hudikria e estabilidade, durante periode campanha Tua Elisaun remata. Entretanto, atividade de Misa Anulativo Fongne sempre halao cada tinan, enquanto total estudante Hamuto Crihunrua Resin. Husi Municipio Cova Lima, Carlito 23, RTTL.